Eu não vos menti quando eu trouxe aquele vídeo dos Transformers, quando trouxe o Optimus Prime, em que eu disse, pá, isto é a coisa mais incrível que eu já vi. Passado uma semana, sensivelmente, eu recebo uma mensagem da empresa que me diz, não, temos aqui um NDA para ti e que eu acho que tu vais gostar muito. Desta empresa, que eles só fazem coisas espetaculares, eles mandam-me isto. Tu vais abrir isto aqui comigo. Qual é o Transformer que tu mais gostavas de ver? Pessoal, acompanhem-me nisto. Isto é um... Está a ganhar vácuo, meu. Faz uma força. É mais pesado. Olha-me para isto. RoboSan. Olha aí, que show. Estamos a falar de um Decepticon, o mais conhecido de todos. Para alguns, é o mais desejado. Até sensores táteis têm. Oh, olha-me para aí. Megatron. Eu vou buscar a outra, só para teres noção do tamanho. Estás a ver isto? Olha aqui, vamos pôr os dois no mesmo nível. Oh, ótimos. Vais para aí. Depois vamos ter aqui, quase certeza, acessórios. E olha-me o aspecto disto, o martelo. Esquece, esquece. Sabem uma criança, em dia de aniversário, a abrir o primeiro presente? Olha-me só o aspecto disto. Ouve, isto não se faz. Quando digo RoboSan, isto não se faz, é... Eu mostrei aqui, eu tive pelo menos duas pessoas que compraram o outro. Pessoas que me mandaram mensagem e disseram, Nuno, perdi a cabeça. Eu tenho que vos pedir desculpa porque eu não sei o que vamos ver aqui, se é mais fixe que o outro. Este é mais inteligente. Este é maior. E é o dos maus. Ligar aqui, 5 segundos. Olha-me só. Olha aí. Consegues ver? Os lives aqui, no canhão. Isto aqui parece ser uma zona sensitiva. Ei, Megatron. Agora é a palavra. Transform. Oh, ele é muito grande. Ok, está bem. Desculpa. E as lagartas, meu. As lagartas são mesmo de borracha, meu. Em Megatron. What's wrong? What's wrong? Converte. Oh, ele precisa de muito espaço. I am Megatron. Ainda tem mais autoclantes aqui. I don't like that. I don't like that at all. Já vi que tu não gostas disso. Espera, espera. Eles mandaram também a aplicação. Vamos ver. Cá está. As ações. Vamos fazer aqui ações. Merry Christmas. Merry Christmas. Espera. Nós temos aqui os vários modos. Espera aí, vou-te mostrar. Estás a ver? Temos aqui vários modos onde podemos andar para cima. Eu não vos vou dizer o preço já. Eu vou deixar o link. Vocês vão ver. Autobot. Cabeça roda, meu. We shall finish off the Autobots once and for all. Testing. One, two, three. Testing. Testing. Greetings, humans. I am Megatron, leader of the Semicons. Now surrender. Ah! Open fire. Vamos ver. Vamos ver. Open fire. Fire. King of Boxing. Oh, não vai dar. Deixa eu puxar para trás. Ele vai puxar. Depois temos Tyrant Pose. Deixa eu ver. O que é? Ele fez aquele aqui, juro-te agora. Está demais, mas esquece. Optimus Prime. O que é que será que ele faz? em relação ao controlar, vamos fazer para a frente. Out of my way, fool. Para trás. Get back. Get back. Espera aí, espada, se eu puser, espera aí. Ok, temos espada. Está? Está às fiches? E este. E este. em termos de hardware, o que é que nós temos aqui? Temos 35 motores servo. Temos 4500 componentes. 18 chips. E o Motion, eles chamam o Motioncraft 2.0, que é, os movimentos são mais fluidos. Espera aí, o meu telefone. O telefone, o telefone. Espera, espera. Está bem? Tem calma, tem calma. Tem calma. Vamos buscar uma lança destas. Mesmo na aplicação, tem só aquela ação aqui deste lado. Estás a ver? Que é atirar. Faz mesmo o movimento para trás. Graças, meu. O Andas em frente, direita. Oh, muito bom, meu. Muito bom. Mas é bem, bem, bem mais leve. Oi, Otimus Prime. Transform. Oh, que show, meu. Olha este sempre aqui, estás a ver? Sempre aqui no... Pá, mas este é canhão, meu. No verdadeiro sentido da palavra. Oi, Otimus Prime. Converte. Que show, mano. Que show. Ele vai vir para aqui? Uhu! Ouçam esse barulho, mano. Espera aí, ele tem aqui uma opção. Ele tem aqui uma opção que é... Ok, espera aí. Vira-te para aqui. Assim. Vamos ver. Ok. Tinha aqui uma animação. Será que... Olhem o vídeo. Eu devia ter postar mal aí. Ou repara nos movimentos. Conforme ele dispara, tu viste. Reparaste? Ele... Ele nunca... Disparou. É! São, sem dúvida, os brinquedos que eu vou ter aqui no setup. Porque há amigos que chegam cá. Ei, quero ver isto a funcionar quanto tinha este. Agora vou ter que fazer aqui um... Tipo um teatro. O que é que é outra? Pera aí. Dizem que é para tirar fotografias. Eles precisam estar juntos. Vamos ver o que é que é. Assim. Eles estão a fazer posições para a fotografia. Já percebi, meu. Está espetacular. Aquele está sempre a resmungar. Já reparaste que aquele está sempre a resmungar? Transforma. Transforma. Aí está. Conforme. Aí vai. Malta. Vou-me embora. Despeço-me com estes dois meninos aqui em cima da mesa. Desliga. Negatron. Negatron must be stopped. Ok. Tens razão. Tens razão. E agora desligamos este. Peace through tyranny. Malta, espero mesmo que vocês tenham gostado. Muito obrigado à ArrobaSanto por ter enviado. Isto foi lançamento mundial. Hoje foi quando isto foi anunciado ao mundo. Desde já obrigado pela confiança e mais uma vez mandar este fantástico gadget, brinquedo de luz. Sei lá o que é que eu posso chamar a isto. Um grande abraço. Espero por ti no próximo vídeo. E já sabes, como eu costumo dizer, no final dos meus vídeos, este é o momento. Pá, mas este é um menino à beira deste. Este é um canhão, mano. Olhem para isto. Isto está mesmo gigante, mano. Tem mais 1,2 kg do que este. Claro, dá para perceber pela imagem. Eu sou Megatron, líder dos Decepticons.